O que é a vida? E do alto deste monte, Deus se dirigiu a um homem chamado Moisés e disse, vocês me farão um santuário e habitarei no meio deles. E Deus mostrou para Moisés um modelo, que eu quero que você contemple ali embaixo também, o modelo de Deus. Nós estamos na cordilheira do Sinai, na região do Sinai. E foi numa paisagem desta que Deus mostrou para Moisés a figura de um tabernáculo celestial, como você está vendo este aí. E Deus disse a Moisés, conforme tudo que eu te mostrar, assim você vai fazer. E o primeiro templo do único e verdadeiro Deus não era feito de pedras nem de alvenaria, mas era uma tenda móvel, portátil, que acompanhava o povo. Os detalhes deste tabernáculo evidenciam que Deus, na verdade, não iria habitar no meio da tenda. Porque ele disse, Moisés, vocês me farão um santuário e habitarei no meio deles. Mas note que Deus disse, no meio deles, vocês, e não dentro do tabernáculo. Quase 450 anos depois, o rei Salomão construiu um templo de pedras para Deus, um magnífico templo. E Salomão compreendeu esta lição. Ele disse, Senhor, quem sou eu para te construir uma casa? Eis que o céu dos céus não pode te conter, quanto mais esta casa que tenho edificado a ti. Ao mandar fazer o tabernáculo, esta tenda portátil, Deus, na verdade, mostrava que não iria habitar no meio do templo, mas no meio do seu povo. Para manifestar a sua presença, a Shekinah, a sua Shekinah sagrada. E quando o próprio Deus veio a este mesmo país, o Senhor Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Por onde o povo andasse com esta tenda portátil, nesse vasto deserto, não importa qual fosse a área do acampamento. O tabernáculo era montado em primeiro lugar e a sua única porta de entrada era voltada para o oriente, para a posição em que o sol nascia. O fundo do tabernáculo ficava sempre para o oeste, onde o sol se punha. O que isso significa? Que ele é o autor da vida, que ele é o nascer da vida e o por da vida, ele é o primeiro e o último, ele é o princípio e o fim. E as outras duas partes do tabernáculo ficavam voltadas para o leste e para o norte, Eram as duas partes mais cumpridas do tabernáculo. Nós vamos agora entrar nesse tabernáculo e ver os detalhes que Deus foi passando para Moisés e o que cada um deles representa. Eu disse para você que o tabernáculo tinha uma única porta, ou seja, para ter acesso a Deus só há uma porta. Com isto Deus estava indicando, 1450 anos antes de Cristo, que para o ser humano entrar em comunhão com Deus, só existe uma porta para isso. E Jesus disse, eu sou a porta, ele a própria porta. Para mostrar que esta pessoa, que no futuro viria, sendo a porta, Deus mandou que nesta porta houvesse uma cortina com quatro cores. O azul, o carmezim, o púrpura e o branco. Esta cortina ficava na entrada da única porta. Estas quatro cores falam do Senhor Jesus. Primeiramente, o azul. Quando a gente pensa em azul, do que a gente se lembra? Do céu. Se você perguntar para uma criança, que cor que é o céu? Ela dirá, azul. Pois é. A única pessoa que é a porta é alguém que viria do céu. E Jesus disse, ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Ou seja, a pessoa que seria a porta era alguém que viria do céu. Aqui na terra Jesus dizia, eu desci do céu para fazer a vontade do meu pai. O carmezim fala do seu sangue, do seu sacrifício, que seria feito para expiação dos nossos pecados. Através do derramamento do sangue de Jesus, nós podemos entrar na presença do pai. O púrpura falava que a pessoa que seria a porta seria um rei. Logo que ele nasceu, os três magos lhe ofereceram ouro, incenso e mirra presente para um rei. E Jesus Cristo, quando foi torturado para ser crucificado, colocaram uma capa púrpura nos seus ombros. O púrpura falava que a porta seria o rei. E em cima da sua cruz estava escrito, rei dos reis e senhor dos senhores. E a cor branca indicava que a pessoa que viria a este mundo para ser a porta é a única pessoa santa de todo o universo. Mas vamos agora entrar na primeira parte do tabernáculo, o pátio. Venha comigo. Quando a pessoa entrava pela única porta, a primeira coisa que os seus olhos viam era o altar do holocausto. Um móvel grande, feito de bronze, com quatro pontas. E no alto destas pontas, pode ver, elas estão marcadas de vermelho. Aquilo é sangue. Tudo isto tem uma simbologia. O sangue de um cordeiro perfeito era derramado em favor do pecador e seu sangue colocado nas quatro pontas do altar para mostrar que o pecado gerava a morte de uma vítima inocente que não tinha nada a ver com o pecado do ser humano. Com este altar de madeira e cobre, Deus estava representando ali, futuramente, a cruz e o sangue. Porque a cruz foi feita de madeira e o cobre lembra a cor do sangue de Jesus. Deus deixa claro que após passar pela porta que é Jesus, temos que nos deparar com o seu sacrifício e refletir que ele é o cordeiro de Deus, inocente e puro, que tira o pecado do mundo. O altar do holocausto, ele tinha quatro argolas por onde traspassavam varas de ambos os lados. Naquela época de Moisés servia para transporte desse móvel que era muito pesado. Pessoas seguravam nas varas, metidas pelas argolas e o transportavam. Mas é evidente que estas quatro argolas que eram traspassadas pelas varas de ambos os lados, varadas profundamente, representam os quatro pontos por onde o corpo do Senhor Jesus foi traspassado de lado a lado por nós. Note que para ter acesso ao altar do holocausto havia uma rampa de madeira por onde o sacerdote subia com a vítima. Por isso chama-se altar, porque fica no alto. E aqui, a vítima inocente, sacrificada, tinha o seu sangue derramado, colocado nas quatro pontas do altar. Isso significa que o sacrifício da vítima era para todos. Como este sacrifício era uma figura da morte do Senhor Jesus por nós, os quatro cantos significam que Jesus morreu pelos pecadores dos quatro cantos da terra. Na época de Moisés, a vítima aqui, o seu corpo, já sem sangue, era colocado e uma fogueira era acesa. E esse fogo consumia a vítima. E a sua fumaça subia como uma oferenda a Deus que está no céu. E assim, mostrava-se que o sacrifício satisfazia a dívida do ser humano, do pecador, com o Criador. Jesus Cristo foi consumido por nós. Tanto que no altar da cruz do Calvário, suas últimas palavras foram, Pai, está consumado. E assim, o seu sacrifício subiu ao céu e, desde então, o sangue de Jesus purifica pecadores nos quatro cantos da terra. Logo após a queima, a consumação da vítima inocente que foi sacrificada pelo pecador, o segundo móvel que havia no tabernáculo era a pia de cobre. Esta pia feita de cobre, uma cor avermelhada, era uma lembrança do sangue de Jesus Cristo. E dentro deveria ter água. E havia água na época de Moisés. A água para a purificação. Como esta pia tinha uma cor bem avermelhada, mais do que esta, e água, o vermelho, como eu disse, lembrava o sangue de Jesus. E a água é a figura do batismo. Logo após a pessoa crer no sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ela tem de se batizar. Jesus disse quem crer e se batizar será salvo. Esse é o processo da salvação. E outra coisa, como eu te disse que a cor vermelha desta pia lembrava o sangue de Jesus e ela tem água. Isso nos remete diretamente para aquela sexta-feira depois das três horas da tarde quando Jesus já morto tem o seu corpo atingido pela lança do soldado romano que quer se certificar que Jesus realmente morreu. E quando ele retira a lança sai sangue e água. Jesus é ao mesmo tempo o altar do holocausto que paga a nossa dívida com Deus e ele é a nossa purificação que nos prepara para entrar na parte mais importante do tabernáculo que é o lugar santo. Note que para entrar no lugar santo tem novamente uma grande cortina com aquelas mesmas quatro cores que Deus havia colocado na porta. Compreendeu a conexão? Você acha que Deus escolheu estas cores porque ele disse ah eu gosto mais de azul Moisés põe azul ah Moisés eu gosto mais do carmesim põe o carmesim também você acha que Deus escolheu estas cores por um gosto pessoal particular? Não estas cores continuam falando da única pessoa que garante a você o acesso ao lugar santo o azul é porque ele veio do céu para morrer por nós o carmesim fala do seu sacrifício o púrpura fala que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores e o branco mostra que a única pessoa que é santa te garante o acesso ao lugar santo venha comigo ao entrar no lugar santo que não era permitido ao povo mas somente aos levitas que ajudavam no trabalho do templo e também aos sacerdotes eles encontravam tábuas de madeira de acássia cobertas de ouro essas tábuas estão ligadas e levantadas de pé quando Jesus explicava para Nicodemos a sua missão ele dizia eu quando for levantado todos atrairei a mim então Jesus Cristo está representado nestas tábuas levantadas e cobertas de ouro mostrando a sua realeza somente sacerdotes e pessoas que trabalhavam no templo da tribo Levi poderiam entrar aqui o lugar santo era a segunda área mais sagrada do tabernáculo e quando o sacerdote aqui entrava do lado direito havia um móvel que era a mesa dos pães da proposição isto é aquilo que está proposto Deus ordenou que esta mesa e estes pães deveriam estar perante a minha face continuamente portanto isto foi proposto pelo próprio Deus para o ser humano estes pães que estavam sobre a mesa da proposição no total de doze número sagrado da totalidade era um pão asmo isto é feito sem fermento e Jesus disse eu sou o pão vivo que desceu do céu e que sacia a fome do mundo ele mesmo o próprio Deus propôs a humanidade que comer deste pão do céu dá ao ser humano vida para sempre e ele nunca mais terá fome fica claro que o pão da vida só está sobre a mesa depois de ter padecido porque esta mesa também falava de maneira figurada do seu sofrimento porque o pão para chegar assim em condição de ser alimento para a humanidade primeiro o grão de trigo tem que morrer e Jesus disse se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica ele só mas se morrer dá muito fruto o trigo é a matéria prima do pão todo mundo sabe disso mas antes o trigo tem que ser moído para virar farinha e Jesus foi moído por nós seu corpo se tornou uma massa disforme qual foi o forno aonde o pão da vida foi preparado para nós o seu sepulcro o seu corpo como massa disforme foi colocado naquela gruta na sexta-feira tarde e o seu corpo ficou ali sendo preparado para a ressurreição para que o pão da vida pudesse garantir a qualquer ser humano neste planeta a vida eterna quem comer deste pão disse Jesus apontando para ele mesmo nunca mais terá fome e quem comer deste pão tem a vida eterna Jesus é o pão da proposição proposto pelo próprio Deus para a humanidade porque que a mesa dos pães da proposição ficava do lado direito do tabernáculo do lugar santo somente no lugar santo porque Jesus depois de ressuscitado subiu aos céus está no lugar santo à direita de Deus de frente para a mesa dos pães da proposição ficava o castiçal feito de ouro puro batido ele tinha sete lâmpadas três de cada lado e uma no meio como seis é o número do homem e sete é o número de Deus fica evidente que Jesus é a luz do mundo mas que ele disse também sobre os seus discípulos aqueles que nele acreditam vós sois a luz do mundo era uma peça inteiriça única e isso fala da unidade do corpo de Cristo e sua luz deveria ficar continuamente acesa a nossa vida também só tem a segurança se estivermos continuamente iluminados pela luz do mundo que é Jesus ele é a permanente luz do mundo que jamais se apagará na verdade o castiçal não estava ali para iluminar Deus mas para iluminar os que estão em trevas o castiçal representa os seres humanos e Cristo a igreja completa do Senhor que ele mesmo ilumina e anda no meio dela como diz o livro de Apocalipse para que as lâmpadas do candelabro ficassem acesas era necessário azeite puro azeite de primeira qualidade azeite extra virgem a primícia esta pureza do azeite representa a pureza com que devemos buscar o Espírito Santo de Deus e era obrigação estabelecida pelo próprio Senhor ao seu povo porque somos nós que temos que fazer com pureza que nunca falte azeite na lâmpada o melhor e mais puro azeite era aquele extraído da primeira pressão mostrando que não se mistura com outros líquidos assim também nós não podemos nos misturar com as coisas profanas nem tampouco misturar o Espírito Santo de Deus com outro ou qualquer Espírito ou qualquer outra pessoa somente Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo o altar do incenso ficava antes do véu quase que encostado ao santo dos santos sempre que o sumo sacerdote realizava a tarefa do castiçal com as suas sete lâmpadas então ele deveria queimar o incenso este incenso tinha de ser temperado puro e santo conforme está em êxodo capítulo 30 versículo 35 e depois de preparado ele era lançado pelo sacerdote aqui e queimado ao ser queimado ele subia como fumaça para o céu e isto então representava que tudo que foi feito anteriormente no tabernáculo encontrava diante do santo dos santos a sua principal finalidade tudo isto ser aceito por Deus mas aqui tinha o véu com aquelas mesmas quatro cores e este véu fazia uma separação entre o lugar santo e o santo dos santos nem o sumo sacerdote cuja figura você pode ver aqui poderia entrar neste lugar de qualquer maneira ou a toda hora somente uma vez por ano e mesmo assim com a vida purificada santificada e levando sangue da vítima nas suas mãos porque se ele entrasse ali no santo dos santos sem estar devidamente preparado ele morria por causa da glória de Deus durante cerca de catorze séculos ninguém jamais entrou no santo dos santos a não ser o sumo sacerdote e isso apenas uma vez por ano havia também aqui diante do lugar santíssimo o santo dos santos quatro colunas sustentando este véu de quatro cores estas quatro colunas eram feitas de madeira cobertas de ouro sobre bases de prata e estas quatro colunas fala-nos dos quatro evangelhos preciosas boas novas que nos revelam o santo dos santos este véu no dia em que Jesus Cristo morreu na cruz do calvário foi rasgado do alto até embaixo e eliminou-se toda a barreira que havia para que pessoas comuns não entrassem no santo dos santos você sabe o que representa este gesto não apenas a eliminação da barreira na cultura judaica quando um pai perde o seu filho quando ele sente a tristeza da morte os pais judeus eles rasgam a veste completamente e foi isso que o pai celestial fez rasgando este véu note de cima para baixo comprovando com isto que verdadeiramente Deus estava de luto pela morte do seu único filho por isso que Deus abriu para todos nós através de Jesus Cristo um caminho vivo para o céu agora eu e você podemos entrar no santo dos santos venha comigo o santo dos santos o lugar mais sagrado do tabernáculo note aqui as tábuas levantadas cobertas de ouro note que havia a cortina multicolorida e já já eu vou te explicar sobre esses quatro querubins repare no revestimento do teto tudo aqui é sublime é pequeno é aconchegante maravilhoso e aqui ficava o móvel mais sagrado de tabernáculo a arca da aliança com os dois querubins cujas pontas das asas se tocavam e repare não pode se ver a face dos querubins este móvel importantíssimo merece uma explanação cuidadosa mas antes eu quero te explicar sobre estes quatro querubins eu quero te explicar o que isto significa significa é inacreditável que 14 séculos antes de Cristo podemos dizer quase 1500 anos antes do livro de apocalipse onde há a revelação de que diante do trono de Deus estão os querubins que clamam dia e noite santo 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 é o senhor todo poderoso a terra está cheia da sua glória é maravilhoso saber que isto já estava revelado aqui na cortina do tabernáculo uma coisa impressionante veja a arca representa a glória de Deus e estes quatro querubins são aqueles que ficam diante do trono de Deus aquelas quatro criaturas do livro de apocalipse santo 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 é o senhor todo poderoso esta arca era chamada de arom raidute arca do testemunho porque dentro dela havia provas irrefutáveis de que Deus havia dado a sua palavra para o povo porque dentro desta aparente caixa ficavam as tábuas da lei a palavra colocada dentro da arca que foi dada pelo próprio senhor jesus como jesus veio a este mundo e deu testemunho do pai também o pai deu testemunho de jesus em várias ocasiões no batismo nas águas no monte da transfiguração deus deu o testemunho dizendo este é o meu filho em quem me compraso este é o meu filho a ele escutai porque jesus é a palavra ele é o verbo de deus portanto ele é o único que deve ser ouvido porque foi o próprio deus que dele deu o testemunho a arca representa portanto o senhor jesus a palavra o verbo e a arca do testemunho não seria completa sem o propiciatório esta parte de cima que fechava a arca é como se fosse uma tampa tinha as mesmas medidas a mesma constituição e o mesmo gênero da arca e note que deus mandou moisés fazer os dois querubins sobre o propiciatório de uma só peça com a base com as asas abertas de uma extremidade a outra cobrindo todo o móvel as faces dos querubins não podiam ser vistas pois estavam cobertas pelas asas e suas faces olhavam o tempo todo para o propiciatório e este sobre a arca agora vamos a revelação os dois querubins representam as outras duas pessoas da trindade porque tem as mesmas medidas a mesma constituição e gênero do propiciatório com a arca e isto mostra que jesus não é menor do que os outros dois o evangelho de joão começa dizendo no princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus o fato de ser de uma mesma peça revela a unidade da trindade jesus disse eu e o pai somos um e ele fala que enviaria para nós o paracletos da parte do pai as faces das outras duas pessoas que não podiam ser vistas testificam que ninguém jamais viu ou pode ver deus a extensão das asas de uma extremidade que cobria todo o móvel fala da abrangência e suficiência para deus do sacrifício de jesus cristo o olhar abaixado e permanente das outras duas pessoas em direção ao propiciatório mostra que por toda eternidade deus olhará para o que cristo fez aqui embaixo na terra no dia em que fez expiação por nós a sexta-feira quando derramou o seu sangue na cruz e é o sangue de cristo que nos torna propícios favoráveis para deus é por isso que esta tampa chama-se o propiciatório o sangue de jesus nos torna propícios para o pai deus disse a moisés e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório portanto é pelo sangue de cristo que temos comunhão eterna com as outras duas pessoas da santíssima trindade foi por isso que naquela sexta-feira o véu do templo que separava as simples mortais do lugar santíssimo foi rasgado de cima para baixo graças a jesus cristo eu e você agora temos acesso direto ao pai jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim eu sou o caminho